Atualmente, o presídio regional feminino de Tubarão está localizado no bairro Maitá, onde antes era o presídio masculino. O investimento está ursado em mais de 4 milhões de reais. Até o fim de fevereiro, a licitação para o início das obras deve ser liberada. A construção será no bairro Bom Pastor, ao lado do atual presídio regional masculino. No projeto, a estrutura terá capacidade para 72 detentas, terá celas especiais para portadores de deficiência e ainda espaço para visitas íntimas, creche, berçário, entre outros serviços. Os recursos são destinados através do projeto Pacto por Santa Catarina.